Estamos em mais uma visita técnica. E hoje é uma piscina que está em fase de construção, uma piscina de concreto em concreto armado, né? Então aqui já foi feita toda a montagem da malha, tem os pilares, o cintamento, tá vendo? Foi feito com acorde de arrasamento, daqui foi feito o piso pobre, né? Gente, não esquece de executar piso pobre aí na construção da piscina de vocês, hein? Piso pobre, o aço não pode ter contado com a terra, tem que ter o recobrimento calculado ali em projetos. Normalmente o mínimo é de 2,5, a gente tem trabalhado muitas das vezes com 3 centímetros de espaçamento, tá? E aqui é o seguinte, gente, essa piscina é uma piscina que ela possui de tudo. Aqui onde eu estou é o spa, tá? Então aqui é um spa, aqui vai ter uma sauna. Essa borda desse lado é uma borda que vai ser em balança. Essa piscina ela tem, gente, os degraus de acessibilidade aqui. Aqui, degraus de acessibilidade que serão executados nessa parte, aqui já em suspenso. Então aqui de baixo é a casa de máquinas, vou lá mostrar pra vocês. Aqui tem a praia. Aqui nós temos uma borda infinita. Que a gente identificou que é o seguinte, no arquitetônico nós temos um coxo que não tem capacidade total de volume de água pra permitir o transbordo dessa piscina, o efeito de borda infinita. Então nós estamos com o desafio de como fazer, sendo que não dá pra poder ampliar lá. As ampliações do coxo são mínimas. Respeitando a fachada, tem um afastamento do final de obra também, que deve ser respeitado. E aí a gente tá pensando aí num local pra poder colocar uma caixa de captação e não só isso. Essa caixa que ela vai captar e ainda vai ser ali o reservatório pra trazer o efeito da borda infinita, esse derramamento todo precisa vir por tubulações e entrar por gravidade dentro dessa caixa d'água. Pra vocês ficarem ligados aí no tipo de borda de piscina, então a borda infinita é essa daqui, ó, né, inclinada, né, normalmente nesse sentido. A borda em balança é essa borda aqui, ó, lá avança, a água entra por baixo da borda, né, dessa forma aqui. E a borda molhada é essa borda aqui, ó, normalmente com uma canaleta, né, na sua lateral ali pra poder ter, né, a captação, né, de algum eventual excesso ali que venha a escoar ali pela borda molhada. Até porque pulou na piscina, se a borda é molhada ou se a borda é infinita, a tendência é ter aquela onda, né, e a água ir embora. Quando eu disse que ela vai ter de tudo, é de tudo mesmo. Temos o spa, acessibilidade, sauna, borda em balanço, praia, borda infinita. E aqui vai ter três jardineiras dentro da piscina, gente. Vamos lá pra vocês conhecerem a casa de máquinas. A casa de máquinas foi pensado nesse local aqui, ó, debaixo da praia, tá vendo? Bom que aqui nós temos um pé direito confortável, gente, olha que maravilha, ó! Ô, beleza! E aí é o seguinte, agora a gente tem que analisar durante o desenvolvimento do projeto se esse espaço será suficiente. Caso não seja, a grande vantagem aqui é que dá pra ampliar pra lá. Por quê? Porque a laje inteira da casa é suspensa, né, então existem cômodos que são perdidos, né, então dá pra poder fazer um corte ali, abrir e acessar, né, do outro lado. Então aqui a ideia é fazer o posicionamento das bombas, né, nesse sentido. Aqui uma porta ventilada, normalmente veneziana, né, os pontos de infra dá pra acessar facilmente, o nível da rua tá ali, então aqui tá bem tranquilo. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Espero que vocês tenham gostado, obra legal, hein? Se inspirem nessa obra, tem muita coisa bacana nesse projeto. Deixe seu like, um forte abraço e até a próxima!